Eu só fui ao jogo para... Alguns diriam stalkear. Eu diria ver de perto. Na sala dos jogadores, todos os outros estavam no bar, mas ele estava falando com os pais. Eu sou próxima à minha família e adorei esse lado dele. Na nossa primeira conversa, já gostei dela. Eu gostei dele. Foi simples assim. É, nós dois somos de famílias muito esforçadas. Os nossos pais sempre deram duro. Nós somos da classe trabalhadora. Fala a verdade. Eu estou falando. Está gaguejando. Eu estou falando. Em que carro você ia para a escola? O meu pai tinha... Não, uma resposta. Meu pai... Em que carro... Não é uma resposta simples. Em que carro o seu pai te levava para a escola? Depende. Não, não, não. Tá, nos anos 80, o meu pai tinha um Rolls Royce. Obrigado. 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 Tchau, tchau.